Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson Scalise Peçanha. Eu sou um manager de arquitetura na Whirlpool. E vou tentar também ter atrativos aqui, depois de toda essa explicação que o Paul deu para a gente aqui. Vou tentar trazer um pouco do que a gente passou na Whirlpool, um pouco do que a gente viveu na Whirlpool, e contar um pouco sobre o nosso projeto da cervejeira Consul, da cervejeira Smart Beer. Bom, para quem não sabe, a Whirlpool é uma multinacional americana, com mais ou menos quase 100 mil funcionários espalhados pelo mundo, e no Brasil ela é dona das marcas Consul, Brastemp, KitchenAid, e de um clube fechado de compras também, o Compra Certa. Bom, o que eu trouxe aqui para mostrar? Para falar um pouco da jornada, que a Whirlpool teve em relação a APIs, a serviços, é falar um pouco de onde a gente está nesse momento, o que a gente fez até agora, um pouco dos nossos números, e falar um pouco também sobre alguns detalhes sobre o projeto da cervejeira Consul. Bom, vamos lá. Começando pela jornada, a gente começou em 2016, a gente lançou uma RFP no mercado para tentar identificar um parceiro que pudesse atender as nossas necessidades em relação à integração. E a gente procurou um parceiro que tivesse algumas características que a gente julga como importantes, um parceiro que oferecesse uma solução na nuvem, que nós pudéssemos começar pequenos, mas se a demanda fosse aumentando, essa solução também pudesse nos atender. E a gente optou por trabalhar com a WSO2. Em 2017, nós começamos a criar as nossas primeiras APIs. A gente criou 22 APIs, o que a gente chama basicamente de pass-through, porque eram APIs que consumiam os serviços que já existiam dentro da Whirlpool. A Whirlpool tem um core, basicamente o RP é SAP, então toda a nossa informação, basicamente toda a nossa informação está dentro do nosso SAP. E esse ambiente já fornecia alguns serviços. O que a gente fez foi criar algumas APIs, 22 no caso, com foco em atendimento a consumidor, e disponibilizar isso através do barramento de API. No final de 2017, a gente começou a perceber que as nossas integrações, elas estavam começando a demandar algo mais complexo. Porque a informação da Whirlpool, ela não está só dentro da Whirlpool, então ela está distribuída no parceiro de atendimento a consumidor, no parceiro logístico, no data lake, e a gente precisava construir integrações que fossem mais complexas. Então a gente optou também por contratar da WSO2 o barramento de integração Enterprise Integrator. Então durante o ano de 2018, a gente também vem construindo também alguns serviços fora a parte de API. Bom, o que a gente está imaginando para 2019, no futuro próximo? A gente está imaginando cobrir grande parte do nosso negócio com serviços, com APIs. porque a gente entende que cobrindo grande parte do nosso negócio, a gente vai ser muito mais eficiente e a gente vai estar à frente das demandas. Porque hoje o nosso business, ele solicita alguma coisa, quer se integrar com alguém e a gente, naquele momento, passa a ter que construir uma integração com alguém. E o que a gente quer fazer é inverter essa curva. O que a gente quer fazer é promover serviços, promover APIs para quando surgir a necessidade, a gente já esteja pronto para essa necessidade. Com isso, a gente quer diminuir custos de integração, quer ter uma integração mais padronizada. Uma coisa também importante, que é uma demanda muito forte do nosso business, é de poder fazer a experimentação, de poder fazer a prototipação. E hoje, quando a gente tenta fazer isso, a gente tem que gastar muito dinheiro para, possivelmente, às vezes, aquele protótipo, aquela experimentação não dá certo. E aquele investimento foi jogado fora. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vem caminhando. Bom, onde a gente está? Alguns números, né? Bom, no momento, a gente tem 56 APIs desenvolvidas, são APIs diversas, são APIs... A Whirlpool tem um foco muito grande no consumidor. A gente tem o consumidor como centro de todo o nosso negócio. Então, essas 56 APIs, ela tem um foco muito grande no atendimento consumidor. Essas 56 APIs já geraram para a gente mais ou menos 15 milhões de chamadas. Então, em um ano, a gente tem 15 milhões de chamadas. A gente, nesse momento, já tem 11 diferentes parceiros consumindo os nossos APIs. Então, a gente tem parceiro logístico, a gente tem URA, a gente tem software de atendimento a consumidor, tem os nossos sites. Então, quando você compra, por exemplo, um fogão na Whirlpool e precisa fazer a instalação desse fogão embutido, você vai até o nosso site e esse site está consumindo uma das nossas APIs. Uma coisa importante também, que eu acho que é um motivador importante para quem coloca um barramento de API é a questão do reuso. Até um ponto que o Paul também tocou nisso. O reuso é uma coisa que ajuda a gente a justificar ter um barramento de API na empresa. No nosso caso, eu estimo que a gente tem já um número importante, a gente está falando de 70% de reuso. Então, das nossas 56 APIs, 39 já pelo menos tem um reuso. E dessas 39, 20, tem mais de três reusos. Então, a gente entende que é nessa linha mesmo que a gente tem que seguir. Uma demanda apareceu e eu já tenho um serviço para oferecer, para se conectar naquele novo fornecedor, é algo que a gente vê como algo bem importante. Bom, como eu falei que a gente quer cobrir grande parte do nosso negócio com APIs, a gente já tem planejado 104 APIs para serviços, nem APIs porque são serviços e APIs. A gente tem 104 APIs estimadas, planejadas, já para o ano de 2019. Inclusive, a gente tem 20 para entregar até dezembro agora, mas a gente tem 104 para entregar até o final do ano que vem e a gente entende que entregando essa 104, grande parte do nosso negócio vai estar coberto por APIs. Bom, diretamente, a gente tem 19 projetos que já foram beneficiados com as nossas APIs. Então, quando surge uma demanda na Whirlpool, o responsável por esse projeto enxerga no nosso catálogo de APIs já uma possibilidade de utilização, para a gente é algo que é bem importante e esse caso aconteceu já 19 vezes dentro da Whirlpool. então, a gente tem 19 projetos que se beneficiaram diretamente pelo fato de a gente ter já um catálogo de 56 APIs prontas. Bom, daí entrando na parte do case da cervejeira Consul, eu quis falar um pouquinho sobre a nossa história, um pouquinho de como a gente está, mas eu acho que o foco aqui é para a gente falar um pouco do nosso case da cervejeira Consul. eu vou passar um videozinho aqui que explica um pouco sobre o projeto para quem não conhece. Música 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 Bom, eu gosto de apresentar esse vídeo porque quando o projeto fala de cerveja ele já ganha bastante empatia com as pessoas. Inclusive, uma coisa legal desse projeto é que todo mundo queria trabalhar nele na Whirlpool e o que não faltou foi ideia. Então, tinha bastante especialista na empresa. Bom, falando um pouco sobre como esse projeto, como essa solução foi dividida, na verdade, como eu gosto de dividir essa solução para explicá-la. Eu vejo que tem dois pilares importantes. Tem um pilar de IoT e tem um pilar de Marketplace. O pilar de IoT hoje foi construído em cima de uma solução global da Whirlpool que utilizou o IBM mas é uma solução que já é usada globalmente pela Whirlpool e foi esse caminho que foi adotado. O foco da gente aqui nesse momento é falar sobre a parte de Marketplace. Então, o aplicativo além de ter toda essa interação com o produto de você poder mexer na temperatura travar painel identificar quanto você tem de estoque receber um alerta de quando seu estoque estiver terminando que é todo o pilar de IoT ele tem um pilar também de venda um pilar de Marketplace que inclusive acho que é algo bem interessante para falar porque é um business que não tem nada a ver com o Whirlpool. Então, a Whirlpool é uma empresa que fabrica geladeira e nesse momento com esse projeto a gente está tendo a oportunidade de ter um novo business de vender cerveja de vender house de vender outras coisas que os parceiros oferecem para a gente como Marketplace. Então, tem uma frente de IoT e tem uma frente de Marketplace. Eu vou entrar no detalhe um pouco da frente de Marketplace. Bom, basicamente, como foi desenvolvida essa parte de Marketplace? O nosso aplicativo ele chama as nossas APIs desenvolvidas no API Cloud e o nosso API Cloud através dos serviços consome serviços de terceiros. Para esse projeto o Whirlpool fez uma parceria com a Ambev e a Ambev disponibilizou duas lojas para a gente. Uma loja é o Zé Delivery e uma loja é o Emporio da Cerveja. O Zé Delivery tem um apelo de uma compra mais rápida, aquela que você está no happy hour em casa, a cerveja está acabando e você precisa ter cerveja em uma hora gelada em casa. Então, através do aplicativo você consegue fazer a compra no Zé Delivery e vai ter cerveja gelada em uma hora. E no caso do Emporio da Cerveja, você tem uma compra mais planejada onde você pode comprar cervejas mais premium, se planejar melhor para fazer essas compras. Mas o que é interessante? Quando a gente estava pensando na solução desse projeto, a gente imaginou que a gente não pararíamos em dois parceiros, em dois sites. A Whirlpool imagina que daqui a pouco eu vou plugar outras lojas nessa solução. Então, a gente precisava construir uma camada de integração que, no momento que eu decidisse colocar um novo parceiro, essa camada ela estivesse apta a conectar com novos parceiros. Para isso, a gente criou 15 métodos, funções, resources, cada um dá um nome para isso, eu prefiro chamar de métodos, mas a gente criou 15 métodos no nosso barramento de API que são responsáveis por conectar nos nossos parceiros e efetuar uma compra no marketplace desses parceiros. Lembrando que cada um desses parceiros tem a sua tecnologia, tem a sua forma de integração, mas o que a gente disponibiliza para o app é uma forma homogênea, unificada, padronizada, sem abrir mão de segurança, até mesmo porque quando a gente está atuando em projetos de IoT, segurança é um item que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando hoje de uma cervejeira, mas poderia ser um fogão onde alguém pudesse deixar o gás ligado, então você não pode construir um castelo e deixar a janelinha aberta. Então, tem uma preocupação muito grande, por isso a gente optou por uma solução baseada em APIs também, porque a gente não abre mão de nada disso. E o que a gente espera também é estar conectando novos parceiros em breve, usando esse mesmo formato. Eu estou correndo aqui, gente, porque a gente está bem atrasado. Bom, o que eu fiz aqui? Para dar uma ideia de como isso funciona na prática, eu vou navegar só um pouco nessa aplicação para a gente conseguir fazer uma analogia com o que eu estou falando. é claro que sempre alguma coisa pode dar errado nessas horas. É. como eu disse, agora vai. bom, obrigado. Então, esse é o aplicativo da SmartBear Como eu disse, ele tem dois pilares O pilar de IoT e o pilar de Marketplace Esse pilar aqui, essa tela Ela está associada ao pilar de IoT Então, aqui você consegue fazer toda a interação com a sua cervejeira Nesse momento eu estou vendo o estoque da minha cervejeira No caso dessa cervejeira Um estoque baixo E tem toda a parte de controles aqui também Que a gente consegue mexer Mas eu vou entrar na parte de Marketplace Que é a parte que eu acho que interessa para a gente Bom, tem duas formas de a gente acessar o Marketplace Uma é sendo avisado Então, por exemplo, se eu definir lá Que eu quero ser avisado quando a minha cervejeira estiver com um litro no estoque Eu vou receber um push notification E ele já é um gatilho para eu fazer uma compra no Marketplace Ou se não, eu posso tomar a iniciativa de entrar no Marketplace Eu vou usar o Zé Delivery aqui como exemplo Bom, a gente já tinha cadastrado o endereço aqui do hotel Eu vou usar esse endereço Porque no caso do Zé Delivery Ele vai escolher o distribuidor mais próximo desse local Para poder direcionar a demanda para esse distribuidor Eu vou escolher esse endereço Bom, o que é interessante a gente dizer Nesse momento, tudo que vocês estão vendo de interação com o aplicativo Está passando pelo barramento O nosso barramento de APIs Cloud Está passando pela nossa camada de serviços E está, de alguma forma, consumindo os serviços do nosso fornecedor Que, como eu disse, tem tecnologias variáveis Um já fornece APIs XML Outro fornece GraphQL Então tem que ter tecnologias variáveis Mas o aplicativo em si Ele está utilizando somente o nosso barramento de API Há uma coisa também interessante para dizer É que, assim, isso para o time de desenvolvimento Para o time que desenvolveu o aplicativo mobile Foi muito importante Porque ele não precisou se preocupar em fazer integrações ponto a ponto Onde cada parceiro tinha uma forma de desconectar Ele teve que se preocupar apenas em saber usar as nossas APIs no nosso barramento Então aqui o que a gente está vendo É uma chamada no catálogo Eu vou colocar aqui Algumas cervejas Nesse momento, inclusive, o que ele já está fazendo É um acesso no barramento do fornecedor Para verificar se eu tenho essa quantidade aqui Para utilizar Uma coisa interessante aqui também Nessa tela aqui, do carrinho Ele está consumindo APIs de lugares diferentes Então ele está consumindo as APIs do estoque Do distribuidor de cerveja E ele está consumindo também o nosso CRM Que é onde fica guardado toda a parte de endereço De informações pessoais daquele usuário Aqui eu faço todas as escolhas E aqui eu faço a compra Pedido efetuado E é isso, pessoal Olha, a intenção é essa Como a cerveja chega em uma hora Até foi algo que a Luísa tinha falado para mim Chegando essa cerveja aqui Nós vamos tomar com o pessoal É, na verdade, eu falei Que quem fizesse pergunta Para o Jeff Poderia tomar depois a cerveja com ele Exato E a pergunta Seria bem difícil Se for pergunta Que eu sei responder, né, claro Então, não sei Se nós estamos abertos a pergunta Ou tu vai falar mais um pouco Não, da minha parte é isso daí Eu espero ter contribuído De alguma forma com vocês aí Colocar um pouquinho da nossa experiência Mas é isso que eu trouxe aí Para mostrar Pessoal, alguém quer fazer Alguém quer fazer Alguém quer fazer Pergunta Meu amigo Jandir Obrigado, Luísa Boa tarde Na verdade, eu vi que você falou A respeito da reutilização Das APIs Eu só gostaria de entender Qual é a estratégia de governança Que vocês estão utilizando Na WordPress Bom, o que a gente Bom, o que a gente costuma Fazer na WordPress A gente tem um trabalho Vamos dizer assim Mais cuidadoso Quando a gente vai desenvolver Uma nova API A gente tem um trabalho Mais cuidadoso Para tentar identificar A maioria das possibilidades Que nós pudéssemos ter Com aquela API Então, é um cuidado Que já deveria ter Em todos os desenvolvimentos Mas agora com o uso das APIs É um cuidado que a gente Reforçou Então, quando a gente Olha para aquela demanda Por mais que ela seja Uma demanda mais pontual A gente procura envolver O responsável do negócio E alguns parceiros Para poder identificar A forma mais correta De desenvolver aquilo Hoje é assim É dessa forma Que a gente vem trabalhando A gente contratou também Um parceiro de desenvolvimento No caso, a DGEJ Que vem também fazendo Um trabalho bem importante Com a gente Para ajudar a gente A gente fazer Esse levantamento De requisitos Fazer as perguntas certas Para desenvolver Uma API realmente Que seja O mais generalista possível Sem tirar o pé do chão também Porque não adianta também Você ficar pensando Em interfaces que são Generalistas demais E que ninguém nunca vai usar Determinado tipo de método Boa tarde, Jefferson Boa tarde Eu gostaria de saber Como é que vocês pensaram As seguranças dessas APIs Que são públicas E tem um portal desenvolvedor Tá No momento As nossas APIs Todas elas São privadas Isso para a gente De certa forma Facilitou muito Porque Quando você Tem as APIs Protegidas Por token Facilita muito A nossa A nossa vida Lá dentro Então assim A nossa intenção É que o nosso portal Seja cada vez Mais self-service Porém Para você utilizar Uma API hoje Da Whirlpool As APIs atuais Você tem que ter Um contrato com a Whirlpool Então A gente fornece Uma credencial Para essa empresa E essa empresa Passa a usar Essas credenciais Dessa forma Que a gente Vem trabalhando Nesse momento A gente espera Começar a fazer Single Sign-On Com as nossas APIs Mas é algo Que a gente ainda Está olhando Para o futuro Para ver se Faz sentido A gente fazer isso mesmo Tudo bem Quero saber Se vocês têm Alguns planos Nas APIs Desses produtos De fazer Alguma espécie De E-commerce Aberto Vamos supor Que eu Na minha cidade Lá Esse produto Vendeu bem E eu quero Fazer uma solução Que integre Cervejarias Da minha região Para que eu Também possa Fazer parte Desse ecossistema Vocês têm Alguns planos Alguma coisa Nesse sentido Sim A gente A Whirlpool Sim Está cada vez mais Querendo ser Plugável Para que novos Parceiros Passem a Fazer parte Desse ecossistema Mas hoje Como as nossas APIs Elas são ativas A gente tem que Entender o parceiro Para poder Conectar no parceiro Que é diferente De eu ter Uma API Passiva Onde os parceiros Pudessem se conectar Nas nossas APIs Onde as nossas APIs é que vão Até os parceiros Para fazerem uma compra No marketplace Desses parceiros Mas sim A Whirlpool Espera Ampliar bem Esse leque De opções Inclusive Porque como eu falei É um business Que não tem nada A ver com a Whirlpool Mas é onde Tem um dinheiro Ali Em cima da mesa Então sim Tem previsão Para fazer isso sim Não de forma Tão plug and play Mas sim De conectar Em outros parceiros Basicamente Eles tem que vir Até você primeiro Sim Eles teriam que Os parceiros Teriam que vir Até nós Para a gente discutir Qual é a forma De a gente conectar Com esses parceiros Seja também Via API Seja o arquivo texto Seja o que for Mas o parceiro Precisa vir até o Whirlpool Para discutir Uma integração sim Mas isso que você falou Talvez de ser Mais plug and play É algo que está Sendo discutido É que tem Algumas questões Jurídicas Que também estão Na mesa Que precisariam Ser resolvidas Tem uma questão De a gente usar Gateway de pagamento Do próprio parceiro Porque o core Da Whirlpool É vender geladeira Vender linha branca Quando a gente Vende cerveja É o nosso CNPJ Ele não deixa Eu vender com o meu gateway Eu tenho que vender Com o gateway E do parceiro Então tem algumas questões Jurídicas Para tratar O gateway de pagamento É do terceiro É dele É dele O gateway de pagamento É dele Depois eu recebo Uma comissão Do parceiro Pessoal Alguma pergunta Mais? Acabou então Jefferson Eu gostaria de agradecer A tua presença Eu acho que Isso assim Que nos motiva Como empresa Ver cases De sucesso E ver Onde os nossos clientes Podem chegar E quanto eles podem Inovar O que eles podem fazer Gostaria de agradecer Até mesmo Depois o Jefferson Vai estar negociando Essa geladeira Estou brincando É dele Obrigada Obrigado a vocês Gente Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos